Bela tarde esta aqui na belíssima cidade monumental de Lamego, distrito de Viseu. Atrás de nós não poderia estar o melhor monumento, é o fantástico santuário em honra de Nossa Senhora dos Remédios. E Hélder Reis é icónica e grandiosa, arrumaria em honra desta Nossa Senhora dos Remédios. É mesmo assim e é o mote de conversa com a nossa convidada que vai dando rumo à cultura local, nacional que se cumpre aqui em Lamego. Ana Catarina, muito obrigado por estar em nossa companhia, vamos fazer uma viagem e uma visita. Começamos pelo santuário que hoje é o cenário do nosso programa. O que é que lá em casa que não conhecem este majestoso santuário Nossa Senhora dos Remédios devem saber? Então, muito boa tarde a todos e a todas, é com enorme gosto que Lamego recebe o Canal 1, que recebe o programa Aqui em Portugal. É um enorme gosto ter-vos cá nesta nossa bela cidade, de facto com este cenário magnífico, deste escadório que nos dá acesso ao santuário em honra de Nossa Senhora dos Remédios. É de facto um espaço de culto que foi edificado pela Hermendade de então, liderada pelo Cónigo José Pinto Teixeira, no ano de 1761. Foi começada a construir nesse ano e a obra concluída nesse ano e a inauguração em 1768, com o objetivo, precisamente, de atrair ao município mais peregrinos, mais crentes desta Nossa Mãe, que é a Mãe de Deus, que é a Nossa Senhora. Portanto, todos aqueles... Já na altura reunia muitos rumeiros. Na altura reunia muitos rumeiros e, precisamente, a Irmandade, que à data era liderada pelo Cónigo, mandou erigir este sumptuoso edifício. Nós, enquanto falamos, estamos a ver imagens da Romaria, que vai encher ainda mais Lamego, do dia 16 de Agosto até o dia 9 de Setembro, se não me falha o calendário. Exatamente, vão ser 25 dias de muita festa e animação. Isso é que é festa, é quase um mês. É quase um mês, este ano. Portanto, as festas são organizadas por uma comissão, por uma comissão de festas, que é integrada por ilustres lamesenses, que preparam este programa, que o começaram a preparar quando, do término da edição de 2018, e que querem trazer, em 2019, à cidade, inúmeras atividades. Desde atividades culturais, atividades artísticas, muita animação à cidade, aquilo que compõe o programa habitual, que estamos a falar da Marcha Luminosa, da Batalha das Flores, estamos a falar... Da procissão? Da procissão, que essa é a componente religiosa, o dia mais marcante, o dia que, de facto, traz à cidade mais gente para ver... E com características únicas, não é? É uma procissão com características únicas, porque, para além de centenas de figurantes que compõem os quadros religiosos da mesma, é, os andores são armados por figuras religiosas e são puxados por juntas de bois. Não é caso único em Portugal, mas é caso único o facto de ser a procissão que tem autorização da Santa Sé para que os andores sejam puxados por bois. Vai fazer para o próximo ano, o dia 27 de Abril, 100 anos que a Santa Sé nos deu esta autorização. Uau, é um motivo de grande orgulho. Portanto, já sabe, tome nota no seu calendário de 16 de Agosto, portanto, tem muitos dias, mas não perca nenhum deles, se puder, até ao dia 9 de Setembro. E porque não atrevas a subir os 686 de graus deste santuário? Não falha nenhum. Não, não falhou nenhum. Não falhou nenhum. Eu só queria, se me permite, também fazer aqui um convite, quer aos lamecenses, quer aos durienses, que venham visitar Lamego, especialmente no dia 1 de Setembro. Dia 1 de Setembro, esta comissão de festas decidiu reativar o cortejo etnográfico, precisamente com o objetivo de reavivar a memória de todos nós para aquilo que são as tradições do folclore e para aquilo que são as tradições da agricultura da nossa região. A identidade, não é? A vossa também identidade, já que estamos muito perto de um douro vinheteiro, Lamego é uma cidade altamente modernizada, mas sempre com ADN orgulhosamente agrícola. Nós queremos aliar precisamente a tradição à inovação, de tal modo que, há alguns anos a esta parte, integrado no programa das festas, decorre um programa que é o lado alternativo das festas, que é o Zigur Fest, que é um festival de música contemporânea, organizado por uma associação, a associação Zigur, constituída por lamecenses jovens, que não residindo em Lamego, mas estando espalhados por várias cidades deste nosso Portugal, voltam nesta ocasião e nos apresentam este belíssimo espetáculo, que serve para atrair, precisamente a Lamego, um outro público. Mais juventude. Dia 1. Vá tomar nota que vale a pena. Vamos abrir o leque, porque quem vem agora a Lamego, no inverno, seja quando for, lembro-me do Carnaval e as vossas máscaras maravilhosas, quem vem até cá tem muito para ver, um rápido roteiro cultural. Da sua opinião, o que é que não deve perder? Para um fim de semana em Lamego? Um fim de semana em Lamego é visita obrigatória ao Teatro Ribeira Conceição. É verdade, muito bonito. Um espaço belíssimo, um espaço que também foi reabilitado há cerca de 12 anos atrás, foi mandado construir pelo comendador José Ribeira Conceição e que nos orgulha a todos. Não há espetáculo na região que não passe por aquela casa, não há nenhum nome do panorama musical e cultural nacional que nós não tenhamos o gosto de apresentar nesta nossa casa. Não há espetáculo à noite, até porque a agenda é ótima, não é? E pode assistir um espetáculo à noite porque a agenda é ótima. É a agenda ótima, aliás. E depois durante o dia pode ver o quê? Durante o dia podem visitar as instalações, todo o backstage, podem conhecer as nossas instalações de uma outra perspectiva, que não estando sentado no auditório, bem como usufruir do nosso serviço educativo, que também temos, portanto, atividades quer para as escolas, quer para os adultos. Muito bem, e se tiver mais tempo livre pode passar pela CEA ou pelo Museu Municipal, que eu acho que é um... Visitar o castelo também é obrigatório. O castelo, é um núcleo, arqueológico. Até porque é um bom mirador para o Lamego, não é? Exatamente, exatamente. E também dar um saltinho até a Lazarim, conhecer o nosso interpretativo da máscara ibérica. Muito bem, Lazarim, que tem máscaras com cariz internacional. Há muitos colecionadores internacionais que querem as máscaras de Lazarim. Bem, recordamos datas de Nossa Senhora dos Remédios, de 9... De 16 de agosto a 9 de setembro, portanto, todo o dia... É obrigatório vir, é obrigatório vir a Lamego, porque temos muita festa, muita animação, muito colorido, muita vida. São 25 dias de festa. Ana Catarina, muito obrigado, desejo-lhe boas festas quando lá chegar e até lá, bom trabalho. Eu só queria aproveitar para mandar um grande abraço a todos aqueles que estão na minha equipe a organizar estas festas, que são os comissários da Comissão de Festas, em honra de Nossa Senhora de Festas. Muito bem, um abraço para eles todos e obrigado por defenderem uma tradição centenária.